Curitiba recebe a partir de hoje na Caixa Cultural a cantora e compositora Naosete com o show inédito Se Você Aparecer. Ela esteve nos estúdios aqui da TV Pernaturismo e da Rádio Educativa e bateu um papo sobre essas apresentações com o repórter André Molina. Olha só. A cantora Naosete e o músico Dante Osete que vão se apresentar nesse fim de semana aqui em Curitiba. Três apresentações na Caixa Cultural. Na, eu queria saber como é que está esse show, o show que vocês estão elaborando, que é muito bacana. Várias músicas inéditas que vão ser apresentadas de forma, dá para dizer que é pela primeira vez para o público. Sim, tem um conjunto de composições que foram apenas lançadas no meu canal YouTube, num mini-documentário dirigido pelo Luan Cardoso, que é um artista visual. E aí nós vamos apresentar. O show é baseado nesse repertório desse mini-documentário, com essas canções inéditas ainda, não foram lançadas em discos, mas junto com essas a gente fez um roteiro com outras canções autorais, minhas, do Dante Osete também, com nossos parceiros, né? Nossos parceiros como Luiz Tati, Itamar Assunção, Zeca Baleiro, Joãozinho Gomes, Hélia Duncan, que fazem as letras, né? Entre outros. E, então, tem... O repertório é um passeio, assim, pela minha trajetória, e mais voltado para a música, para as canções autorais. Então, é um show de canções autorais. Legal. E, Dante, como é que foi? Vocês estão se apresentando em trio, né? Cantor e dois músicos. Como é que é esse formato musical que vai ser apresentado lá na Caixa Cultural, que é um belo teatro, um teatro que tem um som bem bom? É... Eu toco no violão, o Mário Manga toca guitarra e violoncelo. E é um projeto que faz... É uma base, né? De tudo que a gente leva para a banda, dos trabalhos do Paná. Então, ele parte disso. Então, acho que é o início até de um processo. Então, para finalizar, eu queria que vocês fizessem o convite para todo esse fim de semana aí na Caixa Cultural, o show da Ana Ozete e do Dante Ozete. Então, estão todos convidados. É uma grande alegria estarmos de volta ao Curitiba, na Caixa Cultural. É super bacana, assim, eu acho muito importante essa oportunidade de você fazer uma temporada, né? de você ficar na cidade e fazer quatro apresentações. Então, é isso. Estou muito feliz. Bem-vindos. Então, é isso, pessoal. Então, é durante todo esse fim de semana, como eu já falei, na Caixa Cultural, a Ana Ozete, o Dante Ozete, aí, com músicas inéditas e de toda a carreira. E aí, com músicas inéditas e de toda a carreira.